Olá, Ronald. Boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal desta quinta-feira. Kátia Bogeia aborda patrimônios históricos e cultural de São Luís no Toda Mulher. Deputado Carlos Lula destaca a importância da Casa Minar para o Maranhão. E a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura analisa ações federais no Maranhão. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal al.ma.leg.br. É com você, Ronald.